Um grave acidente foi registrado na manhã de hoje na rodovia que liga Coronel Vivida à comunidade de Vista Alegre, praticamente na saída de Coronel Vivida. O corpo de bombeiros chegou rapidamente no local, mas a motorista do veículo Ford Fiesta já estava em óbito. O carro pegou fogo no acidente e a condutora morreu carbonizada. O trânsito ficou em meia pista no local. O veículo foi coberto pelo corpo de bombeiros com uma lona. O corpo da motorista carbonizado não teve a identificação positiva no local. O veículo, pela placa, está em nome de Maiara Cristine Gaspari, mas a Polícia Rodoviária Estadual disse não ser possível uma identificação oficial, o que só deverá ocorrer após a identificação pelo Instituto de Criminalística, que também esteve no local do acidente. O corpo da vítima foi recolhido pelo Instituto Médico Legal de Pato Branco, onde serão feitos os procedimentos para a confirmação da identidade da vítima. O caso, por enquanto, está sendo tratado como acidente, mas poderá ter desdobramentos. A gente foi chamado aqui para uma ocorrência de saída de pista, aqui próximo à entrada de Coronel Vivida. Um veículo Ford Ka saiu da pista e acabou entrando em chamas. Infelizmente, a gente já chegou aqui, contemos as chamas, mas infelizmente a vítima veio a óbito, né? E foi carbonizada em decorrência das chamas. A gente já chegou aqui, contemos as chamas.